Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês novidades do Overwatch. Então vamos falar um pouco sobre o que acabou de sair no Twitter. Ontem, galera, eu fiz um vídeo mostrando que nós teremos 26 novos sprays. E nesses sprays dava pra perceber que a gente teria 4 skins lendárias diferentes que eles não tinham revelado ainda. Seriam esses heróis a D.Va, também o Hanzo, a Pharah e o Lúcio. A Blizzard falou no Twitter que eles vão revelar uma coisa por dia. Ontem eles revelaram os sprays e hoje, galera, eles acabaram de postar e acabaram de revelar a skin da Pharah. E sim, aquelas skins serão novas skins. Todos esses 4 heróis vão receber novas skins. E eles devem estar revelando as skins um por dia. Bom, eles comentaram o seguinte no Twitter. Só faltam 5 dias para que as atualizações dos itens cosméticos cheguem ao Overwatch. Acompanhe conosco essa contagem regressiva com revelações diárias sobre algumas dessas novidades. E a revelação de hoje é a Pharah Aspis. Um visual lendário que tá rolando aí pra vocês de fundo. Galera, que skin linda da Pharah. Pra quem não sabe, eu era main Pharah um tempo atrás e eu comecei a jogar com outros personagens e acabei deixando a Pharah um pouco de lado. Mas, com certeza, eu vou querer esse visual Aspis da Pharah lendário. Galera, tem muito conteúdo chegando aí terça-feira. Já foi confirmada a data de chegada desses itens. Além dessa skin da Pharah, então eles devem estar revelando nos próximos dias as outras 3 skins. Que eles não tinham revelado ainda com o mapa da Blizzard World, que são skin Barbarian da Zarya, o Doomfist Blackhand, a Widowmaker como nova. Eu tô super ansioso pra essa chegada desses novos conteúdos. Tô com o meu dinheirinho guardado ali pra Widowmaker. E olha que essa Pharah eu acho que vai entrar na lista, hein. Bom, mas o que você achou dessa nova skin da Pharah? Você gostou? Você vai comprar ela? Ou vai tentar penhar nas caixas? Bom, eu acho que saindo ela, eu já compro. Lembrando, galera, que aqui na Central a gente sempre traz as notícias super rápido pra você. Então se você não é inscrito, se inscreve pra não perder os vídeos de Overwatch e também de outros jogos. Aqui quem falou então com vocês foi o White. E eu vejo vocês amanhã ou a qualquer momento que possa sair uma novidade no Overwatch. Bom, tô indo nessa. Fui! Obrigado.